Olá pessoal aqui do canal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Fischer e eu estou voltando aqui com mais uma conquista extremamente fácil em Call of Duty Modern Warfare 3. Dessa vez vamos fazer a conquista Torroa Torreta, que você precisa jogar um bastão de choque em uma sentinela para desativar a torreta. É bem simples de se fazer, inclusive você pode fazer em várias outras missões, mas eu escolhi a missão Operação Nuclear. Assim que o Price Pilar de Paraquedas venha nessa posição aqui, a mesma posição que a gente veio no outro vídeo, pegue esse bastão de choque e ali perto do helicóptero, o segundo helicóptero que a gente destrói, existe uma torreta. Então o que você precisa fazer é apenas tacar o bastão de choque nela. Espero ter ajudado vocês, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!